dos Tribunais de Contas, a ser ministrada pelo conselheiro vice-presidente do TCE do Mato Grosso do Sul, Ronaldo Chadidi. Ronaldo Chadidi é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bem como em Direito Civil e Empresarial pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação. Cursou MBA em Gestão Pública pela Uninter, de Curitiba, Paraná. É mestre em Direito do Estado pela Universidade de Franca, São Paulo. Doutor em Função Social no Direito Constitucional pela FADISP, São Paulo. É doutorando em Direito Administrativo pela Universidade da Salamanca, na Espanha. Foi advogado, delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, promotor de justiça, professor de Direito Administrativo, coordenador dos cursos da Uniderp, UNAES, Faculdade Estácio de Sá, procurador do Ministério Público de Contas. Na Procuradoria de Contas, foi por três mandatos procurador-geral. Atualmente é conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul e diretor da Escola Superior de Contas, onde também já foi corregedor-geral. Além disso, é presidente da Academia Sul Mato Grossense de Direito Público, é membro correspondente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro da Sociedade Brasileira de Direito Financeiro, diretor da Sociedade Paulista de Direito Financeiro e diretor da Sociedade Espanha-Brasilenha de Direito Comparado. Nós gostaríamos também de registrar as presenças do conselheiro Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Jambu, o senhor Rafael Arruda, procurador do Estado, e o senhor Márcio René, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. E, nesse momento, passamos a palavra ao nosso presidente, conselheiro Joaquim de Castro. Bom dia a todos. Quero, inicialmente, agradecer muito ao conselheiro Ronaldo, porque o primeiro contato que eu tive com ele já foi de imediato. Ele falou que pode marcar a data que... O senhor vai dar uma contribuição muito grande aqui para o TCM em relação à aplicação de multas, de sanção pelo tribunal. Nós temos uma dificuldade muito grande mesmo aqui de poder fazer com que as multas sejam na proporção da falha. Então, isso é uma dificuldade tremenda. E vocês só estão aqui, conselheiros, só servidores e conselheiros. Então, acho que o tribunal vai ganhar muito mesmo com a presença do senhor aqui hoje. Agradecê-lo mesmo de coração. Leve um abraço ao conselheiro Valdir, que prontamente também se disponibilizou para que o senhor pudesse vir aqui à Goiânia. Eu não vou alongar muito, porque, afinal de contas, nós estamos aqui para ouvi-los. Obrigado. Para vocês, a palestra. O princípio da proporcionalidade no exercício do poder sancionatório dos tribunais de contas a ser ministrada pelo conselheiro vice-presidente Ronaldo Chadidi. Bom dia a todos. Inicialmente, quero cumprimentar o presidente Joaquim Castro, todos os conselheiros, conselheiros de substituto, auditores, membros do Ministério Público, servidores, estudantes, senhoras, senhores, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui nesta manhã em Goiânia, aqui no Tribunal de Contas do Tribunal de Contas dos Municípios. Afinal de contas, os nossos últimos 30 anos, praticamente 28 anos, estamos atuando no controle externo. 22 anos como procurador do Ministério Público de Contas e seis anos e meio como conselheiro. de forma que eu me sinto extremamente confortável, me sinto em casa e a convite do nosso presidente Joaquim, me dispus prontamente a vir aqui, não para ensinar, não para trazer fatos novos, mas para compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, porque o assunto não é fácil, decidir é muito difícil, em todas as esferas onde a necessidade de se colocar um ponto final sobre qualquer aspecto não é tão fácil. Para alguns, um pouco mais fácil, para outros, um pouco mais difícil. Só que você decidir em matéria de prestação de contas não é tarefa das mais simples. Hoje, pretendemos chamar atenção para esse assunto, que é bastante delicado, não só aqui em Goiás, como em todo o Brasil, não raras vezes o Poder Judiciário tem anulado as nossas decisões e isso requer de todos nós, especialmente daqueles que têm o poder de decidir no âmbito do governo das cortes e contas, é buscar o melhor equacionamento dessa situação. Nós, em vários aspectos, temos como referência o Poder Judiciário. desde os direitos, prerrogativas, vedações dos conselheiros, já estão vinculados ao Poder Judiciário. A nossa forma de organização está vinculada ao Poder Judiciário. Bom dia, conselheira. Prazer imenso. E as decisões, por certo, não poderiam ocorrer de forma diferenciada. Se lá eles decidem sobre liberdade, sobre patrimônio, aqui nós decidimos sobre contas públicas. Se lá há necessidade de se observar regramentos, aqui também tem a mesma necessidade. Acontece que eles foram talhados pra sentenciar, pra decidir corriqueiramente. O Tribunal de Contas, e aqui eu falo porque estou muito à vontade, que estou dentro de casa, tem um aspecto diferenciado. Ele não se presta apenas a punir o mau gestor. Ele é muito mais do que isso. Ele é um aliado do bom gestor. Ele atua preventivamente, pedagogicamente. Ele resguarda o erário da melhor forma possível. E, em situações extremas, é que ele exerce o seu poder sancionatório. Obviamente que a nossa composição, que é heterogênea, também conspira no sentido de que nós não tenhamos, dentro da nossa atividade profissional, esse domínio de ter a fórmula certa para atribuir sanções àqueles que, por ilegalidade de despesa ou irregularidades de contas, ocasionaram ou não dano ao erário. portanto, não é uma tarefa simples. Até porque os nossos processos da forma como são instruídos às vezes não possibilitam trazer para o bojo dos altos elementos claros e objetivos claros e objetivos para que a gente possa, ao final, de maneira justa e equilibrada, atribuir sanção. Então, são esses e talvez outros aspectos que eu não trago à baila neste momento, até porque nosso objetivo, objetivo, como eu disse, é lançar um olhar mais crítico sobre uma questão que vem nos atormentando em função das constantes invalidações e anulações por parte do Poder Judiciário e que precisamos reverter isso a qualquer custo, é que eu vou me ater hoje à questão do princípio da proporcionalidade no exercício do poder sancionatório dos tribunais de contas. Muitos outros aspectos poderiam ser levantados, mas, pela exiguidade do tempo, eu gostaria de limitar a minha fala à análise do princípio da proporcionalidade no exercício do poder sancionatório. Eu, antes de adentrar propriamente ao assunto, também gostaria de levantar uma outra questão. Todos nós sabemos que a Constituição, lá no inciso, no artigo 71, inciso 2, de forma muito clara e objetiva, diz que, dentre as atribuições dos tribunais, está a de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis. em que, pese a clareza da expressão julgar, não é raro observarmos comentários de alguns juristas de que aquela expressão julgar não significa que o tribunal de contas tenha jurisdição especial, até porque defendem que a jurisdição é o monopólio do poder judiciário. De certa forma, sim. Mas, todos nós sabemos que existem outros julgamentos, por exemplo, impeachment, que não é julgado pelo poder judiciário. Infração política administrativa não é julgado pelo poder judiciário. E julgamento de contas, quem faz é o tribunal de contas. Quem disse isso? O constituinte. Mas, essa é uma questão que divide opiniões e muitos que dão opinião sequer conhecem a atuação das cortes de contas. Muitos ilustres juristas conhecem superficialmente a atuação das cortes de contas. Mas, não raras vezes, esse assunto vem à tona e, com isso, percebemos que há uma divisão daqueles que entendem que nós temos jurisdição especial com outros que entendem o contrário. Mas, independente disso, o certo é que o tribunal de contas é o órgão que dá a última palavra em matéria de contas públicas. O princípio da inafastabilidade do poder judiciário ocorre quando há lesão ou ameaça a direito. Quando há preterição de direitos subjetivos do gestor é que o poder judiciário deve se manifestar invalidando os atos que foram praticados a partir dessa preterição e devolvendo ao tribunal de contas para que ele possa decidir acerca do mérito de contas públicas. Uma outra questão e agora já tangenciando o princípio da proporcionalidade é no sentido de que quando não é observada essa equação quando a sanção é excessiva ou insuficiente também também o poder judiciário poderá invalidar as nossas decisões. Então é bastante prudente que a gente possa refletir bem sobre essas coisas. O constituinte de 88 foi bastante generoso conosco no sentido de dar autonomia, de dar independência, de estabelecer competências claras aos tribunais de contas. E nós devemos nos assenhorar dessas competências. Cito aqui como exemplo a questão das cautelares. por muito tempo os tribunais se intimidaram no sentido de não expedir medidas cautelares com o objetivo de proteger o erário. O TCU foi protagonista nisso e aí os tribunais aos poucos foram acompanhando e hoje é uma realidade nos tribunais de contas que tem fortalecido muito a nossa atuação e tem valorizado muito o nosso trabalho em termos de efetividade. Pois bem, então, depois dessas considerações que eu entendo necessárias, até porque chegar aqui e falar apenas da aplicação do princípio da proporcionalidade nas sanções atribuídas pelo Tribunal de Contas talvez não desse uma dimensão do contexto e da importância desse princípio. O certo é que no dia a dia nosso trabalho nós eu procurei trazer já fundamentado no regimento interno e na lei orgânica do Tribunal de Contas do município de Goiás mas isso é prática comum os tribunais decidem de forma monocrática e também através do voto condutor do relator que posteriormente vira acordo mas isso obviamente é na maioria das vezes realizado pela nossa assessoria até porque somos sete conselheiros no caso de Goiás me falou hoje o presidente são 247 municípios no caso do Estado a administração direta e indireta também compreende jurisdição de vários órgãos tarefa praticamente impossível para que o conselheiro possa decidir isoladamente para isso nós temos o nosso corpo de assessores normalmente pessoas qualificadas pessoas escolhidas a dedo pelo conselheiro servidores concursados que na maioria das vezes realizam o trabalho de decidir seguindo a orientação do conselheiro e para decidir e para decidir é importante a observância dos dispositivos que orientam essa decisão a exemplo do que nós temos do código de processo civil porque o código de processo civil aplica-se subsidiariamente há as lacunas que porventura o nosso regimento interno possa apresentar infelizmente o tribunal de contas ainda não tem uma lei processual geral que poderia uniformizar os procedimentos no âmbito das cortes e contas por isso que um funciona de uma maneira outro de forma diferente e as vezes temos alguns tribunais que avançam mais outros que avançam menos a Tricom está tentando equacionar essas diferenças mas ela também não tem o poder de impor aos tribunais as suas sugestões muitas e talvez a maioria delas muito boas mas o que nós temos de referência no caso de lacuna é o código de processo civil para poder amparar as decisões e as vezes no curso do processo quando não há um dispositivo específico poderemos nos socorrer ao que diz o processo civil e para efeito de decisão nós nos valemos primeiramente dos elementos essenciais da sentença no artigo 489 do novo código de processo civil toda decisão deve conter o relatório os fundamentos e o dispositivo para o processo civil normalmente o relatório vai estabelecer o que pediu o autor o que contestou o réu fazer todo o relato do curso do processo os fundamentos são as questões de direito e as questões de fato e por fim o dispositivo que onde o julgador vai estabelecer com base na sua convicção qual é a melhor forma de decidir é lá na parte dispositiva que está a decisão do magistrado no caso do tribunal de contas obviamente é diferente não temos autor nem réu mas temos o ordenador nós temos o responsável nós temos a matéria que está sendo tratada naquele processo se é um contrato se é uma prestação de contas ou outro processo de competência da corte da mesma maneira devemos fazer o relato completo do processo os fundamentos jurídicos e a adequação daquele fundamento não basta apenas citar o artigo de lei você tem que contextualizar com você tem que contextualizar com o assunto anteriormente citado no relatório para que isso sirva de premissa a conclusão final que será tomada pelo julgador no caso o conselheiro bom dia temos também na própria constituição federal o fundamento ali me parece ficou 99910 todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos e fundamentados e fundamentados e no inciso 10 as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas percebam que muitos confundem fundamento com motivação e é algo diferente que vocês logo em seguida terão oportunidade de conhecer porque pretendo abordar aspectos teóricos na minha fala e em seguida o auditor de controle externo Marcios René meu assessor vai trazer uma visão pragmática de como se aplicam esses elementos teóricos na elaboração da decisão portanto alguma falha que eu deixar passar aqui ele por certo irá complementar portanto temos como base a constituição federal o código de processo civil e o regimento interno dos tribunais de contas no caso o regimento interno do tribunal de contas dos municípios de Goiás onde no artigo 45 traça os parâmetros por onde a decisão deve ocorrer percebam senhores que às vezes esses parâmetros podem não contemplar a totalidade dos elementos indispensáveis para a fixação do quântum da multa porque mais adiante eu vou demonstrar que nós utilizamos além desses dispositivos especificamente para a fixação da multa o sistema trifásico estabelecido no código penal brasileiro para efeito de dosimetria de pena nos casos de condenações criminais então logo em seguida eu vou tratar desse assunto para dizer que devemos tomar muitos cuidados para que a nossa decisão ela seja a mais justa possível que ela contenha todos os elementos indispensáveis a proteção do erário quando você multa um mau gestor ou que eventualmente incorreu em ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas e você também deve proteger nessa decisão o próprio juridicionado para que ele não receba uma carga excessiva de multa então deve haver um equilíbrio e deve haver um cuidado muito grande do julgador no sentido de encontrar em caso de aplicação de multa o equilíbrio resguardando o erário não aplicando multa insuficiente ínfima que possa impedir que esse mau gestor ou que eventualmente cometeu essa falha possa reincidir e também é ele poder resguardar o erário até porque nós somos os principais responsáveis pela guarda do erário o princípio da proporcionalidade não é muito novo ele é do século 18 na passagem do estado absolutista para o estado de direito é que esse princípio surgiu com o objetivo de limitar a atuação do estado os excessos do estado a não intervenção do estado em alguns aspectos posteriormente na França no âmbito do direito administrativo matéria que o nosso procurador Rafael Arruda meu conterrâneo domina muito bem esse princípio surgiu para que aquele que fosse apenado excessivamente pudesse pudesse recorrer e assim obter um julgamento mais justo mas quem efetivamente deu vida deu força a esse princípio foi o tribunal constitucional alemão passando da seara do direito administrativo para o direito constitucional e assim ele se firmou e foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico e aqui de forma implícita e explícita está na constituição na lei 9.784 de 99 figurando entre os princípios estabelecidos para o processo administrativo no âmbito federal muito bem falamos muito de razoabilidade e proporcionalidade como se fossem sinônimos para alguns juristas usam de forma assemelhada como se um fosse igual ao outro o próprio supremo tribunal federal já entendeu dessa forma mas uma corrente de juristas que a meu ver pensa de maneira mais acertada entende que a razoabilidade ela é integrante da proporcionalidade porque a razoabilidade ela deve adequar os meios ao fim que se pretende atingir a proporcionalidade é muito mais do que isso a proporcionalidade te coloca entre parâmetros entre medidas que você deve optar a proporcionalidade ela na avaliação na avaliação do jurista alemão Robert Alexi ela obedece a três máximas parciais da adequação que é o conceito de razoabilidade é a adequação dos meios aos fins a necessidade para evitar o excesso e a ponderação ou proporcionalidade em sentido estrito que seria a relação custo-benefício que consiste na proteção ao erário e no direito fundamental daquele que está sendo sancionado então vejam que a proporcionalidade é muito mais do que a razoabilidade que é prudência que é ponderação aliás moderação a proporcionalidade ela dá um leque uma amplitude maior um rigor maior para que a atuação do julgador seja mais concentrânea as espécies de sanções passíveis pelos tribunais de contas basicamente são as mesmas em todos os tribunais de contas do país então aqui trago para efeito ilustrativo obviamente que o foco da nossa fala é sobre a multa mas não raras vezes isso inclusive tem ocorrido no tribunal de contas do estado de Mato Grosso do Sul a inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de confiança e de forma bem reduzida declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o poder público já no resguardo do erário a indisponibilidade de bens e o arresto de bens praticamente inexistente não sei se é essa realidade aqui em Goiás pelo menos a nossa realidade tem sido essa pode passar é importante que a gente também possa neste encontro aqui trocar essas experiências e para nós é muito interessante isso os tribunais de contas de Goiás são tradicionais são respeitados e obviamente nós queremos também levar para lá para Mato Grosso do Sul a experiência de vocês até porque nós do sistema controle externo brasileiro devemos promover essa troca de experiência os ministérios públicos se unem e trocam bastante experiência o poder judiciário faz muito isso as defensorias públicas as procuradorias que o objetivo maior é aprimorar o sistema de controle externo brasileiro mas seguindo em frente quando o constituinte estabeleceu no rol de competências dos tribunais de contas ele já de maneira bastante sábia colocou a expressão multa proporcional ao dano causado ao erário não foi por acaso quando aparece a expressão proporcional já é no sentido de levar o julgador a promover uma apenação justa nós já nos deparamos por várias vezes com sanções irrisórias que infelizmente depõe de forma muito negativa com a imagem que os conselheiros devem se preocupar quando em casos semelhantes um colega estabelece por exemplo no nosso caso lá é em unidade fiscal nós denominamos o fermes unidade fiscal de referência de mato grosso do sul cada ferme em torno de 25 reais estabelece 10 o fermes outro estabelece 200 a irregularidade aliás a ilegalidade é a mesma a irregularidade é a mesma então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido porque isso obviamente é motivo de descrédito então é importante que a gente possa fazer a dosimetria na medida correta mas eu até pensei aqui em citar um caso pitoresco que ocorreu há muito tempo atrás na época eu ainda era procurador e um determinado julgador ele não passava de 10 o fermes podia ser irregularidade grave dano ao erário ele sempre estabelecia o valor de 10 o fermes e isso inclusive é que me inspirou a escrever um artigo até uma forma educada de demonstrar que existiam e existem critérios não é vontade do julgador ele de certa forma está atrelado ao princípio da legalidade a partir do momento que a multa é irrisória ele está agindo de maneira ilegal não cabe não é discricionário do julgador estabelecer a multa que ele quer a multa ela é determinada pelo contexto do processo pelo nível da irregularidade pelo nível da ilegalidade pelo impacto negativo que ela causou pelo dano que ela causou isso minimamente deve ser observado na decisão e a decisão não é uma peça qualquer ela tem premissas ela segue o ritual dentro de uma técnica que necessariamente as premissas devem coincidir com a conclusão final não adianta você ao longo da sua decisão dizer que a falta foi grave que incorreu no artigo x ou y e ao final você minimizar e apenar de forma irrisória ou ao contrário dizer que é uma falha meramente formal que não ocasionou dano algum e ao final carregar no quanto da pena fixada mais uma vez tem que haver equilíbrio tem que haver observação a esses elementos indispensáveis acerca das irregularidades passíveis de multa no âmbito dos tribunais eu também devo dizer que analisando os regimentos internos elas praticamente se equivalem com pequenas pequenos detalhes em relação a um ou outro tribunal uma questão importante que eu gostaria de destacar nessa tela é acerca da decisão do supremo tribunal federal porque a constituição ela fala multa proporcional ao dano causado o erário ou seja se há uma ilegalidade de despesa se há uma irregularidade de contas se há um atraso no envio da prestação e isso não ocasionou dano mas houve a ilegalidade é passível de multa sim então essa é uma questão bem tranquila que já foi suscitado porque a constituição diz multa proporcional ao dano causado do erário não houve dano ao erário logo não tem multa não tem multa sim muito bem já tratei das máximas parciais da proporcionalidade adequação necessidade e proporcionalidade em sentido estrito e obviamente me permito prosseguir trago aqui um exemplo do nosso tribunal já de algum tempo a nossa preocupação para que as nossas decisões não sejam anuladas ou invalidadas pelo poder judiciário e percebemos que no passado quando se falava em relatório e voto era taxativo era só o relatório e o voto alguns colegas esqueciam da fundamentação e isso claro ia desaguar no judiciário e eles anulavam e devolviam para o tribunal então a preocupação em transformar a peça decisória em algo que fosse imune a alteração pelo poder judiciário já ocorria e ocorre no âmbito do tribunal de contas do estado de Mato Grosso do Sul temos aqui além daqueles elementos indispensáveis outros de caráter objetivo que obviamente vão incidir no momento das atenuantes ou das agravantes são elementos que dão ao julgador essa possibilidade de transformar o julgamento de forma mais completa individualizando a pessoa que está sendo apenada levando em consideração condições de exercício de cargo ou função relevância da falta grau de instrução qualificação do servidor e o elemento subjetivo dólar e a culpa que é extremamente difícil de aferir em processo de contas lá no judiciário é fácil tem instrução e julgamento tem audiência tem provas de toda natureza onde o julgador vai ter uma gama de elementos para ele poder aferir esse elemento subjetivo se foi culpável culposo se foi doloso se foi dolo direto se foi dolo eventual isso infelizmente nós temos muita dificuldade em aferir mas dentro do possível e havendo previsão e demonstrando que a decisão ela procura contemplar todos esses elementos nós de algum tempo e quando eu escrevi o artigo foi em 2012 e daqui a pouco a hora que estiver terminando a minha fala eu vou abordar de maneira bem rápida e bem superficial porque é assunto extremamente novo a lei 13.655 de 2018 que acresceu artigos a lei de introdução às normas de direito brasileiro e quando trata de decisão ela vem trazendo exatamente isso que nós estamos falando traz outras coisas que ainda nós não sabemos como aplicar porque é assunto muito novo muito complexo e vai trazer uma carga de trabalho para os tribunais que eu por enquanto confesso aos senhores que já estudamos e ainda não chegamos a uma conclusão de como materializar isso talvez os tribunais superiores vão indicar o caminho que devemos seguir daqui para frente mas confesso para aqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer o texto dessa lei 13.655 de autoria do senador Antônio Anastasia e que foi elaborado o projeto pelo jurista Carlos Ari Sandefeld eu acho que é uma lei que ela de certa forma protege absurdamente o administrador e coloca o poder judiciário e os órgãos de controle em uma situação extremamente difícil porque obriga esses julgadores a tomar providências que dificilmente eles teriam condição porque essas providências por certo não estarão estampadas no bojo dos autos por exemplo dizer já estou me adiantando né por que aquela decisão e não outra obrigar a conhecer a realidade do administrador você num gabinete como que você vai conhecer a realidade de 247 municípios são coisas que nós vamos com o tempo e com a orientação dos tribunais superiores resolver mas eu abri esse parênteses para dizer aos senhores da importância da observância desses elementos na elaboração da decisão e que agora eles voltam com força total nessa denominada Lindby lei de introdução às normas do direito brasileiro já falei anteriormente da analogia com o sistema trifásico do direito penal brasileiro vocês percebem que para decidir nós devemos ter um olhar muito grande no nosso ordenamento jurídico para o nosso regimento interno para o código de processo civil para a constituição federal para o código penal brasileiro e agora para as disposições da lei de introdução às normas do direito brasileiro e observando esse sistema trifásico onde o juiz ao estabelecer a condenação àquele que praticou um crime ele vai estabelecer primeiramente a pena base no nosso caso nós temos um parâmetro Mato Grosso do Sul multa de 10 a 1.800 ufermes multa que se refere a dano causado erário de 5% a 100% do valor do dano causado então estabelece a pena base parte para circunstâncias é atenuantes ou agravantes e finalmente os casos de diminuição ou aumento de pena certamente se o julgador seguir por esse caminho dificilmente não digo impossível mas dificilmente as nossas decisões serão invalidadas vocês percebem que não é tão simples é uma tarefa extremamente difícil que deve contar com a colaboração dos assessores se aprimorando cada vez mais para que possam formular decisões firmes seguras e justas obviamente que dentro disso o tribunal cada vez mais será respeitado e é isso que merece um órgão que cuida de tudo que é de todos então já agora analisando superficialmente esses dispositivos da Lindby onde nesses artigos 20 22 23 e 24 trazem em seu bojo disposições que irão impactar grandemente nas decisões que serão tomadas pelas cortes e contas se já não bastasse a nossa preocupação anterior hoje mais do que ontem nós teremos que voltar os olhos para o momento da decisão nos processos a nosso cargo então vejam o que estabelece o artigo 23 a decisão administrativa controladora ou judicial estabelecer interpretação orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado impondo novo dever aliás por favor volta na 20 nas esferas administrativa controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão quando ele fala valores jurídicos abstratos está querendo dizer princípios aí vocês poderão perguntar mas o senhor não está defendendo a utilização do princípio da proporcionalidade nas decisões sim aqui se refere a mérito o princípio que eu estou defendendo é na fixação do quanto da multa são coisas diferentes mas é importante que vocês tenham esse conhecimento de que doravante não poderá o julgador se valer apenas de valores jurídicos abstratos no caso princípios é para a tomada de decisão a motivação lembre da motivação que já tratamos demonstrará necessidade e adequação necessidade e adequação estão lá nas máximas parciais de Alexi da medida imposta ou da invalidação de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa inclusive em face das possíveis alternativas então vejam senhores que tudo que nós estamos tratando aqui nesta manhã ao final está condensado nessa lei se não me engano agora de maio final de abril muito recente na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor como que nós vamos fazer isso talvez o mapeamento de cada município formando um repositório para que conheçamos quais são essas dificuldades que cada gestor tem é algo no presente um pouco difícil de imaginar como nós iremos contornar essa situação para nos adequarmos a esse dispositivo legal em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato contrato ajuste processo norma administrativa serão consideradas circunstâncias práticas que houver imposto limitado ou condicionado a ação do agente uma outra situação extremamente complicada para aquele que tem a tarefa de fiscalizar e julgar o administrador público na aplicação de sanções aqui está exatamente dentro do tema que estamos tratando serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida os danos que dela provierem para a administração pública as circunstâncias agravantes ou ateruantes e os antecedentes do agente isso nós já estamos fazendo ou mais ou menos os tribunais já vem observando em função de disposição constitucional e infra constitucional as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato é aquilo que eu disse para situações assemelhadas as sanções assemelhadas levando em consideração a condição do agente cada caso é um caso mas o que não pode haver é uma disparidade para um 10 para outro 200 na interpretação de normas sobre gestão pública serão a decisão administrativa controladora ou judicial veja que o legislador não deixou ninguém de fora vale para o judiciário para o executivo e para os órgãos de controle a decisão administrativa controladora ou judicial que estabelecer interpretação orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado impondo novo dever ou novo condicionamento de direito deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional olha o proporcional aparecendo aqui de novo equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais então essa norma de transição nós já verificamos que o supremo tem utilizado essa questão da modulação de efeitos a revisão na esfera administrativa controladora ou judicial quanto a validade de ato contrato ajuste processo norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época é comum no âmbito dos tribunais os nossos pareceres consulta e com isso nós materializamos entendimento sobre alguma norma que serve de parâmetro para o administrador isso a meu ver somado a jurisprudência da corte ou prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento elas deverão ser respeitadas mesmo que haja entendimento diverso naquele momento obriga o julgador a respeitar aquela orientação aquela jurisprudência da época em que o fato foi cometido então eu trouxe aqui não vim para discutir os termos da Lindby eu trouxe para reforço de argumentação para demonstrar aos senhores da atualidade da nossa discussão a preocupação existente com decisões seja judicial administrativa ou de órgão de controle no sentido de que sejam decisões justas equilibradas arrazoadas motivadas fundamentadas e que possam produzir os efeitos almejados então é nesse sentido que me permiti trazer apenas esses dispositivos porque isso daqui para frente vai ser preocupação constante por parte do judiciário do próprio poder executivo especialmente pelos tribunais de contas então dessa forma eu acho que eu já tomei muito tempo dos senhores eu me empolguei um pouco afinal de contas estou muito feliz por estar aqui com os colegas com os servidores do tribunal de contas revendo aqui o meu conterrâneo doutor arruda e dizer que é um prazer muito grande é uma satisfação muito grande para uma pessoa que se dedica integralmente ao estudo do controle externo brasileiro nós às vezes somos muito criticados por pessoas que não conhecem a nossa realidade por pessoas que não se dedicaram ao estudo do controle externo que é algo decorrente da democracia estado democrático de direito e do sistema republicano porque controle só existe em democracia estado absolutista não há controle quem fala mal de tribunal é ignorante porque quem conhece o tribunal certamente deve respeitá-lo muito obrigado um grande abraço a todos vocês bom dia a todos meu nome meu nome é marcio eu sou assessor do conselheiro xadid já seis anos sou auditor de controle externo vim trazer para vocês um pouco umas considerações práticas sobre a fundamentação e a motivação que devem estar presentes nas decisões do tribunal de contas antes porém eu queria agradecer ao conselheiro joaquim pela oportunidade pela convite que estamos aqui queria cumprimentar todos os conselheiros as autoridades doutor rafael e pedir licença a vocês para agradecer ao meu chefe também de oportunidade de eu estar aqui doutor ronaldo ele sempre ele estimula os servidores dele a sair da zona do conforto a estudar a se qualificar e ele tem um projeto interessante lá no âmbito do gabinete que é o ciclo de estudos onde a cada seis meses ele propõe temas para a gente para que a gente possa estudar estava falando isso do doutor rafael para que a gente possa estudar pesquisar e depois apresentar o resultado desses estudos aos colegas isso aí é difícil para a gente eu não sou professor eu não sou palestrante profissional então é um desafio muito grande mas ao mesmo tempo que é um desafio é uma oportunidade eu me sinto honrado com essa oportunidade bom as considerações práticas que devem estar presentes na fundamentação das decisões dos tribunais de contas então eu quero me direcionar aqui quem daqui produz decisão faz voto decisão isso então eu vou pedir licença para me dirigir especialmente a vocês porque eu também faço isso e aqui não é a minha intenção ensiná-los a fazer nada não é a minha intenção não é ensiná-los a produzir decisão não é eu nem seria capaz disso é só apenas um referencial teórico e prático aliás teórico o conselheiro já falou um referencial prático do que deve estar presente no conteúdo das decisões o conselheiro já disse que a obrigação constitucional de motivar as decisões ela está presente no artigo 93 incisos 9 e 10 da constituição que fala que todas as decisões sejam elas administrativas ou judiciais elas têm que ser motivadas o que a gente não sabe que a gente não percebe às vezes é que é um conceito que muitos processualistas já têm admitido o Fred Gia fala muito disso nas obras dele que dentro do processo a verdade é um ideal inatingível não tem como o julgador por melhor instruído que o processo esteja ele consiga trazer a verdade plena real para dentro do processo o processo ele é instruído com provas com documentos com depoimentos às vezes mas nunca se chega à verdade real então um conceito muito aceito hoje na doutrina processualista civil é que é ideal existe a verdade possível e não a verdade ideal e é exatamente por isso que o julgador e nós assessores que nós produzimos o conteúdo decisório muitas vezes que depois da correção chega a decisão final dos tribunais de contas a gente tem que ter noção de que a motivação é justamente para isso a gente tem que motivar e justificar dentro daquilo que é trazido para dentro do processo dentro daquilo da verdade existente dentro do processo e é exatamente por isso que devemos motivar de forma adequada as nossas decisões até que para que nela se reconheça o exercício legítimo do controle externo da função de controle externo dos tribunais de contas o conselheiro já disse um pouco disso eu vou repetir aqui a questão da fundamentação a fundamentação ela não se confunde aliás ela se confunde em certa forma em certa medida com a motivação mas não só a mesma coisa a fundamentação lato senso ela envolve a motivação e a fundamentação estricto senso que seria a invocação do dispositivo legal exatamente por isso o conselheiro disse que a gente não pode se limitar a invocar o artigo de lei a gente tem que dizer dentro daquelas circunstâncias do processo o que nos levou a invocar aquele artigo ou a decidir dessa ou de outra forma então a fundamentação seria a motivação mas a fundamentação propriamente dita nesse tempo do senso bom o artigo 489 embora ele se refira a questões a matéria judicial as decisões judiciais a gente sabe que ele é aplicado subsidiariamente as decisões do tribunal de contas então o parágrafo primeiro dos incisos ele traz para nós o que é que é contrário ao senso o que não se considera fundamentação ele não nos informa o que é ele nos informa o que não é fundamentação então ele diz se limitar a indicação a reprodução ou a paráfrase de atos normativos sem explicar a sua relação com a causa ou a questão decidida empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão do adotado pelo julgador se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula isso é muito importante às vezes a gente invoca um enunciado de súmula diz que algum tribunal julgou daquela forma sem contudo dizer por que aquele nosso caso se assemelha àquele que foi julgado por outros tribunais ou deixar de seguir enunciado de súmula a jurisprudência invocada pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso julgamento ou superação do entendimento bom essas são questões da decisão judicial fazendo uma adaptação aliás é nosso dever adaptar essas orientações às nossas decisões no âmbito do tribunal de contas então seria mais ou menos o seguinte claro que existem vários outros exemplos mas eu considero mais evidente ou flagrante referências genéricas e não justificadas por exemplo o procedimento licitatório está em conformidade com as normas da 8666 tá pode estar mas por que que está o que que te levou a concluir que aquele procedimento licitatório está em conformidade com a 866 então é preciso mais do que frases como essa frases como essas tem seu lugar? tem mas depois que a gente trazer trouxer toda a motivação e depois concluir então que o procedimento licitatório está ou não em conformidade essa aqui é clássica que as razões do recurso interposto são insuficientes para desconstituir a decisão recorrida são? pode ser mas a gente não pode simplesmente se limitar a dizer que as razões do recorrente são insuficientes a gente tem que demonstrar por que e mais a frente eu vou trazer alguns exemplos de decisão para onde se aplica isso na prática bom uma questão que eu vejo que eu me preocupo muito é a questão da aplicação do princípio do contraditório isso a gente pode ver mais especificamente nos recursos a gente tende a achar eu pelo menos tendi a achar que contraditório era simplesmente intimar o gestor para explicar uma ausência por exemplo de uma ausência de uma publicação de um certame no edital ou uma divergência de valor numa execução financeira e simplesmente você intima o gestor para ele explicar e pronto está feito o princípio do contraditório só que dentro das decisões do tribunal existe a necessidade da aplicação substancial desse princípio do contraditório isso se vê principalmente em questões de recurso onde o recorrente traz por exemplo três ou quatro argumentos para sustentar a tese dele do inconformismo com a decisão dele e o julgador se limita a contestar uma ou duas e deixa o resto para trás na verdade é isso é a função do julgador para aplicar substancialmente o princípio do contraditório ele analisar uma por uma um por um dos argumentos trazidos pelo recorrente essa é a aplicação substancial do princípio do contraditório além de que claro o fundamento da decisão é um direito fundamental a fundamentação da decisão é um direito fundamental do destinatário daquela decisão porque senão ele não vai conseguir recorrer ele tem que saber exatamente por que que ele está sendo apenado ou decidido dessa ou daquela outra forma bom os elementos essenciais da decisão também o conselheiro já disse então há previsto no 489 do CPC isso é básico relatório fundamento e dispositivo o que talvez a gente não saiba a gente tem que prestar bastante atenção é que o relatório é onde quando a gente produz voto e decisão a gente está representando o julgador os conselheiros e o relatório é exatamente onde o conselheiro o julgador ele demonstra que ele conhece o processo e uma coisa básica para todo julgador é demonstrar conhecimento do processo das peças do processo daquilo que o processo for instruído então o relatório serve justamente para isso o próprio artigo 45 aqui do regimento do TCM fala que o relatório deve conter a indicação daquilo que está se decidindo as partes e as manifestações da equipe técnica e do Ministério Público de Contas mas não basta isso o relatório embora ele seja conciso ele tem que ser completo então tudo aquilo que for imprescindível ou que for considerado na fundamentação da causa deve ser contido no relatório ele é conciso mas ele tem que ser completo os fundamentos o fundamento essa parte talvez seja a mais importante é onde o julgador demonstra ele segue um caminho de premissas baseado naquilo que está dentro do processo para chegar à conclusão ou sobre uma irregularidade uma irregularidade ou para demonstrar um dano erário e eu costumo fazer nas decisões que eu faço lá no fundamento usar alguns parágrafos como é que eu diria retóricos que eu repito claro com as adaptações de cada caso o primeiro deles é o primeiro parágrafo que eu utilizo depois eu vou mostrar que é para sanear o processo para dizer que o processo está completo que não existe mais diligência a ser feita que todos os documentos de remessa obrigatória estão ou não estão presentes que os prazos para cumprimento dessa obrigação já foram superados e que aquele processo está então pronto para ser julgado aí então se começa a descrever a situação fática e ligar aquilo às circunstâncias de direito às questões de direito depois vem o dispositivo o dispositivo é onde faz coisa julgada é onde o julgamento propriamente dito no dispositivo então aí sim podemos fazer referência exclusivamente ao artigo de lei então eu não sei como que é a forma de decidir aqui em questão por exemplo de licitação a nossa lá é declarar ou não a regularidade do procedimento então lá nós declaramos a regularidade do procedimento licitatório concorrência número tal em conformidade com os artigos tal da lei 866 aí sim tem lugar esse tipo de expressão porque você já disse antes por que está ou não em conformidade então esses são os elementos essenciais das decisões bom aqui uma coisa importante que embora a jurisprudência atual moderna tenha começando esteja começando a mudar um pouco no sentido de que vícios materiais que são aqueles que atingem o mérito propriamente da decisão também possam ser revistos pelo judiciário ainda a maioria esmagadora das decisões dos tribunais de contas que são revistas pelo judiciário elas se referem a vícios formais justamente nesses aspectos na ausência de fundamentação e no desrespeito ao contraditório e à ampla defesa então se a gente tomar prestar muita atenção e tomar cuidados nesse sentido para sempre respeitar a fundamentação a motivação necessária e o princípio e o respeito ao contraditório e à ampla defesa a gente vai diminuir drasticamente a quantidade de decisões dos tribunais de contas que são revistas pelo judiciário agora eu vou mostrar para vocês algumas decisões que eu trouxe quando eu estava preparando aqui eu fiquei pensando qual seria a melhor forma de mostrar essas decisões para vocês ela não caberia nos slides então eu trouxe a decisão no Word mesmo se ficar incompreensível talvez fique eu disponibilizo para vocês quem tiver interesse meu e-mail está aqui vocês podem me pedir então eu vou lembrando de novo que isso aqui não é a minha missão aqui não é ensinar vocês a fazer voto fazer decisão é apenas trazer um referencial do que a gente faz no nosso tribunal eu vou começar aqui por uma decisão uma decisão um relatório voto bom o relatório voto de contratação que esteja regular para mostrar para vocês os elementos bom lá no tribunal de contas Mato Grosso do Sul a gente tem esse cabeçalho aqui que é um cabeçalho padrão ele já vem no sistema informatizado de tramitação processual e ele já consta os dados eventualmente a gente tem que fazer alguma adaptação inserir o nome de um responsável ou trocar o nome a empresa e o tipo de contratação bom relatório tem gente que gosta de nomear as partes os elementos essenciais da decisão eu às vezes nomeio às vezes não nomeio nessa não está nomeado mas isso não impede de você identificar aquelas partes aqueles elementos essenciais da decisão então por exemplo eu destaquei para vocês ali o artigo 45 aqui do TCM ele fala dos requisitos essenciais das decisões nesse primeiro parágrafo se fosse uma decisão aqui na minha opinião já estaria completo em conformidade com aqueles requisitos exigidos nós temos ali procedimento licitatório que é a concorrência 12 aliás nós estamos identificando primeiro o que a gente julga que é o procedimento licitatório a concorrência a formalização e a execução financeira do contrato então nessas duas primeiras linhas você já identifica o que está sendo julgado nesse processo procedimento formalização e execução financeira quem são as partes município de São Gabriel e a empresa construtora BIC o objeto daquela contratação e o valor bom depois passamos então para a manifestação da equipe técnica através do relatório a equipe técnica especializada testou remessa dos documentos e ao final concluiu pela regularidade dos atos examinados já cumprimos mais um requisito do 45 que foi reproduzir a manifestação da equipe técnica da mesma forma o parecer lançado pelo Ministério Público que a gente diz que o parecer lançado o Ministério Público também opinou para a declaração de irregularidade e aí a gente conclui que esse é o relatório é um relatório conciso? é é uma página de relatório só que ele contém todas as informações essenciais ao conhecimento do que está se julgando as manifestações técnicas e a manifestação do Ministério Público de Contas aqui então a gente começa a fundamentação propriamente dita e aquele parágrafo que eu disse que eu gosto de sanear o processo é um parágrafo retórico que você faz as adaptações conforme o caso então o processo está devidamente instruído pelas peças de envio obrigatório ele prescinde da relação de novas diligências estão pronto em ordem para julgamento e aí obedecendo a ordem cronológica os aspectos e vou dizer que como o PDC na ordem cronológica da contratação a licitação vai ser considerada em primeiro lugar aqui é a parte importante que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção que envolve justamente a motivação do que a gente considera ideal o certame concorrência desenvolveu-se em conformidade com as disposições legais que disciplinam a matéria estabelecidas na 8666 muitas decisões parariam por aí para dizer que o certame está certo e acabou só que a gente tem que se formar por que esse certame está de acordo com a 8666 então a gente diz que é a modalidade licitatória eleita em conformidade com o artigo 22 foi realizada pelos interessados na fase de habilitação preliminar que comprovaram possuir qualificação mínima e apresentou-se da mesma forma e adequada aos valores a que se refere o artigo 23 são por esses motivos então que a licitação está em conformidade com a lei 8666 não bastaria dizer apenas que ela está em conformidade a gente tem que explicar por que aqui em relação a formalização do contrato da mesma forma ela foi celebrada com a empresa vencedora todos esses são requisitos presentes na lei foi celebrada com a empresa vencedora o termo que formalizou o ajuste contém todas as clausas obrigatórias do 54 64 por que que contém porque estabelece com clareza os direitos as obrigações das partes a dotação orçamentária pela qual correram as despesas e as condições e prazos de vigência da avença então na verdade é aí você explicou porque que a formalização contratual para o final da parte do dispositivo você dizer que está em conformidade com o 54 você explicou porque que está de onde vem essa conformidade aqui a gente tem finalmente então a questão da execução financeira esses números já estão informados detalhadamente na manifestação da equipe técnica e a gente só reproduz esse demonstrativo financeiro contábil para dizer que a despesa foi correto processada o valor contratado foi empenhado liquidado e pago em conformidade com as disposições dos 61 63 64 da lei de direito financeiro e aí então como eu disse para vocês no final sim a gente conclui o que a gente disse antes o que a gente já motivou e fundamentou antes que a a contratação está em conformidade por isso a declaração de irregularidade da contratação vai ser uma medida a medida adequada àquela questão a gente termina ali com as razões vem a parte dispositiva e aqui então a gente pode se limitar a invocar propriamente o artigo de lei então com isso tem nas disposições legais e regulamentares demonstradas acolho o parecer do ministério público de contas você demonstra que acompanha não o parecer do ministério público de contas e declara essa é uma decisão declaratória da regularidade do procedimento porque realizado de acordo com os artigos 22 e 23 da formalização do contrato e da respectiva execução financeira da contratação essa é uma decisão é um relatório voto que vai para a câmara lá no tribunal de contas em razão do valor e a que a gente considera com todos os elementos essenciais previstos no regimento interno e na lei no código de processo civil agora um pouquinho mais extensa e com mais detalhes porque é uma contratação justamente irregularidade a irregularidade ela obriga a gente quem produz as decisões a tratar com um pouco mais de detalhes então eu vou pular a parte aqui do relatório dos requisitos que devem conter o relatório e vou passar exatamente a parte diferente aqui então aqui a parte da instrução processual nesse caso aqui já não estava totalmente certa o núcleo a inspetoria constatou algumas pendências ela informa ao conselheiro ela sugere ao conselheiro a notificação e o conselheiro normalmente acatando ele intima o judicionário para explicar aquelas pendências então aqui regularmente intimada apresentaram o prefeito fez trazendo os documentos as folhas mas ele não trouxe ele não sanou as pendências detectadas nesse caso aqui foi o Ministério Público opinou para a declaração de irregularidade a aplicação de multa ao responsável em razão das irregularidades aqui novamente aquele parágrafo onde você saneia o processo e diz o que vai ser julgado primeiro neste caso aqui eu estou informando exatamente aqui que o processo o procedimento licitatório que deu origem àquela contratação já foi julgado regular através da decisão a formalização nesse caso a formalização contratual ela vai estar de acordo aqui começam as irregularidades o núcleo de inspetoria ele disse que os atos da execução financeira estão prejudicados pela ausência de documentos para comprovar o processamento das despesas notas de empenho notas fiscais recípios e testes de pagamento aqui então existe a fundamentação da obrigação regulamentar desse jurisdicionado enviar esses documentos para comprovar a execução financeira e o próprio artigo 61 e 62 que determina que a execução financeira seja feita com aqueles estágios de empenho liquidação e pagamento aqui a gente invoca a lei a lei orgânica do tribunal de contas que informa essa é o cerne da questão que informa que as contas não prestadas elas presumem recursos mal aplicados ou mesmo desviados e é a obrigação do gestor de demonstrar e comprovar a regular aplicação dos recursos aqui a motivação a fundamentação constitucional o mesmo raciocínio aqui dos decretos 293 e 872 que fala que todo mundo que utilize recursos deve prestar contas aí sim o julgamento a própria decisão do tribunal de contas para casos semelhantes a gente está invocando então a jurisprudência demonstrando porque que aquele caso daquela jurisprudência se adequa ao que a gente está decidindo e aí sim a conclusão de que a impugnação integral da quantia não comprovada a diferença entre o valor do contrato e a quantia rescindida é o que vai ser feito até a medida que se impõe bom aqui então começa bom e consequência dessa impugnação também adivinha a necessidade de multa proporcional ao dano erário aqui eu queria que vocês prestassem atenção que a materialização daquilo que o conselheiro disse sobre a dosimetria da pena e sobre a aplicação prática da proporcionalidade numa decisão do tribunal de contas é evidente o conselheiro já disse que não existe tal qual no direito penal elementos objetivos formalmente reconhecidos para a gente fazer essa dosimetria mas lá no tribunal de contas nosso lá no Mato Grosso do Sul ele nos dá alguns elementos para a gente fazer essa adequação essa dosimetria da pena então está lá tendo então como parâmetro casos assemelhados já julgados nessa corte a gente tem um repositório de decisões para saber o que é feito o que já foi feito para a gente produzir decisões semelhantes para casos semelhantes o conjunto de convencimento demonstrado é aquilo que eu disse que a verdade ela é apenas possível ela não é ideal e a observância a proporcionalidade entre a sanção aplicada e agora vem a materialização que é a multa correspondente de 5 a 100% do prejuízo e o grau da reprovabilidade da conduta contra a norma legal nos termos da nossa lei orgânica neste caso aqui a infração era grave e o desfalque causado aos cofres municipais do município e demais circunstâncias da resolução e aí então se propõe a fixação em valor correspondente nesse caso a 625 e a gente conclui dizendo que esse valor por todas essas razões ditas antes é suficiente para dar tratamento isonômico ao gestor aqui então de novo a parte dispositiva neste caso estava se julgando a formalização e a execução financeira neste caso a formalização estava correta porém a execução irregular é importante que a fundamentação aqui na parte dispositiva a gente obedeça a ordem de hierarquia das leis a constituição então viria primeiro a lei orgânica depois então finalmente as disposições regulamentares do tribunal aqui a impugnação que no regimento interno no tribunal de Mato Grosso do Sul a gente é obrigado embora a multa seja em enfermes a impugnação é em espécie então aqui nesse caso o dano correspondeu a 295.671 reais você explica de novamente de onde que vem esse valor a ser impugnado que nesse caso foi relativa a diferença entre o valor da contratação e o termo de rescisão contratual coloca todos os dados para você identificar a atualização o marco temporal da atualização dos juros legais e o prazo que o gestor tem para devolver essa importância ao município e da mesma forma comprovar a corte de contas a adoção dessa providência aqui a aplicação de multa no tribunal aqui no TCM aqui de Goiás vocês também tem a necessidade de qualificar o apenado nesse caso era brasileiro casado por defeito e tal a aplicação de multa equivalente aproximadamente 5% a gradação que a gente faz a gente costuma fazer é quanto maior o desfalque até para não colocar o gestor numa situação de insolvência completa quanto maior o desfalque menor o percentual da multa por inflação dos artigos 62 e 63 aqui a gente pode se limitar a dizer quais são os artigos porque nós já dissemos antes o que levou ao concluir que foram infringidos esses artigos e depois então aqui embaixo no artigo 170 é a fundamentação a previsão regimental para a aplicação de multa em casos de dano ao erário concessão de prazo para pagamento remessa do Ministério Público de contas para apuração de eventual prática de improbidade e demais medidas que o caso requer e aí então o Ministério Público toma as providências junto ao Ministério Público estadual para apurar essas eventuais práticas agora um recurso esse recurso aqui esse processo é de 2013 como vocês estão vendo ali em cima esse recurso com a recente reforma da lei orgânica do tribunal não existe mais esse recurso o pedido de reconsideração foi transformado em recurso ordinário novamente aqui todos os dados que se possam identificar o que está sendo tratado no processo a identificação da decisão recorrida a reprodução da emenda da decisão recorrida quando ela foi prolatada se for unanimidade de votos ou não e o conselheiro o relator da decisão recorrida aqui a gente reproduz a decisão recorrida só a parte dispositiva evidentemente dizendo que o conselheiro presidente considerando cabível o tempestivo em conformidade ele admitiu o recurso e as manifestações da equipe técnica nesse caso não teve apenas o ministério público no caso dos recursos a gente tem que ter necessariamente essas considerações preliminares que são da competência para julgamento do recurso e os pressupostos de admissibilidade cabível o tempestivo e formulado bom aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção como eu disse lá da materialização da aplicação substancial do princípio do contraditório então eu estou informando que o recorrente ele sustentou seu inconformismo porque a remessa intempestiva dos documentos não teve na opinião dele não teve não seria forte o suficiente para macular a contratação celebrada e nem tampouco a sua comprovação e aqui então a gente vai discutir esses argumentos aqui nesse caso a gente está concordando com ele que a simples inobservância do prazo não tem força para conduzir o julgamento de irregularidade porém não se trata disso não se tratou disso diferentemente do que alegou o recorrente o envio a instrução com obrigação formal e passivo de multa nesse caso ele estava se insurgindo contra a multa que foi aplicada por ele por intempestividade de remessa de informação dizendo que aquela intempestividade não teria causado irregularidade mas nesse caso não foi isso que aconteceu foi apenas uma multa por intempestividade então se explica porque aquilo não foi aquilo que aconteceu e a obrigação se reproduz novamente a obrigação dele de enviar os documentos e aqui novamente vem a aplicação da proporcionalidade dessa vez em sede de recurso porque o recorrente ele se insurgiu contra a multa a quantia da multa aplicada então você explica que a multa foi fixada dentro dos parâmetros estabelecidos do artigo de regimento que vigia a época através da quantificação feita de modo proporcional à gravidade cometida tendo em conta casos assimilados o conjunto de convencimentos mas principalmente nesse caso aqui específico dele foi o exercício da função dele que ocupava o cargo de diretor do departamento de trânsito o elevado grau de instrução isso aí é uma circunstância que agrava um pouco a pena ele era advogado ele tinha pleno conhecimento que ele tem prazos a cumprir e o elemento subjetivo do tipo que era o dólar ou culpa como o conselheiro disse é uma situação difícil de se referir porque a gente não tem audiência a gente tenta tratar isso justamente com as intimações feitas com as respostas que eles nos dão as intimações então você veja parâmetros modo proporcional tendo em conta casos assemelhados o elevado grado de instrução e o elemento subjetivo do tipo que a gente acreditou que ele agiu com mera culpa ao invés de dólar e aí então você conclui dizendo que aquele recurso não comporta provimento por último para não deixar muito cansativo não tomar o tempo de vocês eu quero mostrar uma decisão cautelar inclusive no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul a gente teve um caso de bastante repercussão recentemente contra uma liminar proferida por um outro conselheiro justamente porque não continha a gente sabe que as decisões liminares cautelares elas têm o requisito da urgência e do risco de dano do potencial risco de dano e foi exatamente isso que nos se mostrou nessa decisão desse exemplo que eu estou citando bom aqui novamente os requisitos nesse caso era uma denúncia os requisitos de admissibilidade da denúncia aí a gente entra no mérito dizendo que a análise da denúncia justamente por esse requisito essa cautelaridade essa urgência ela é feita apenas através de um juízo sumário isso aí é dentro daquilo que se apresenta no momento e pode ou não ser comprovado no decorrer da instrução processual nesse caso aqui era uma invalidação de um contrato de parceria público-privada declaração de nulidade pelo próprio gestor que no último dia do mandato ele anulou um contrato de parceria público-privada e o prestador do serviço justamente que foi o autor da denúncia e aqui então na motivação a gente vai tratar de todos os argumentos trazidos pelo denunciante o enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal por que aquilo se aplica nesse caso mas eu quero chamar a atenção para você justamente nesse exemplo que eu citei que foi a cautelar ela foi contestada por falta dos requisitos para a sua aplicação é aqui que a gente faz então a gente vem explicando antes e dizendo que esse fato portanto ele requer apuração minuciosa dos aspectos relativos da regularidade da providência determinada o que se fará através da atuação fiscalizatória preventiva do tribunal e nesse caso será materializado através de medida cautelar para a suspensão do ato aqui novamente a gente cita um precedente do tribunal de contas da união explicando por que aquele precedente se adequa ao caso que está sendo tratado e aqui então os requisitos para a medida cautelar talvez se fosse invalidada contestada essa cautelar seria justamente nesse ponto bom aí você demonstra os fundamentos já apresentados os fatos narrados que apresentam aparentam validade os argumentos aliás os fatos veracidade os argumentos validade em razão do caráter urgente da matéria e aí você explica qual o caráter urgente caracterizado pela própria natureza do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos inegavelmente essenciais à prevenção do asseio da cidade da saúde dos seus moradores havendo ainda outro requisito aqui o fundado receio de grave lesão horário traduzido por eventuais indenizações ressarcimentos devidos ao município e empresa contratada e aí você coloca novamente que a suspensão cautelar do ato de anulação é a medida que vai ser tomada veja que na parte dispositiva há uma farta fundamentação tanto da competência aliás uma farta fundamentação da competência que o tribunal dispõe para aplicar medidas cautelares então você diz que o reproduz os argumentos já expendidos diz que informa que já tratou dos argumentos e trata da Constituição Federal da Constituição de Mato Grosso do Sul da lei de licitações da lei orgânica do tribunal das leis do regimento e aqui nesse caso o poder geral de cautela conferido aos tribunais de contas reafirmado na verdade pelo Supremo Tribunal com base na teoria dos poderes implícitos porque alguns anos atrás havia uma grande dúvida de se o tribunal poderia ou não proferir medidas cautelares tal qual o processo judicial ao poder judiciário e aqui então a parte dispositiva da cautelar que adotar nesse caso foi que como é sabido o tribunal não pode anular ele determina que se anule então que foi determinado ao prefeito que adotasse medidas para suspensão cautelar do decreto e para que fossem retomadas as atividades de recolhimento de resíduos sólidos e limpeza urbana bom eram esses os exemplos de decisões que eu queria mostrar para vocês novamente isso aqui não é nada para ensiná-los a fazer é apenas um referencial não sei se ficou totalmente compreensível que eu fiquei passando ali mas está à disposição de quem quiser eu agradeço pode fazer pode falar desculpa você diz do gabinete não lá no tribunal Mato Grosso do Sul existe um setor próprio para acórdãos não somos nós no começo nós fazíamos aí houve uma havia não houve uma uniformidade entre os acordos em cada gabinete então criou-se um setor de acórdãos de jurisprudência para justamente para uniformizar a produção de acórdãos mas tudo que tem aqui é reproduzido lá com a diferença que tem a emenda no começo que vai ser publicada e os dados do julgamento quem participou da sessão quando a sessão foi realizada e tudo mais então era isso que eu queria mostrar para vocês espero que tenha servido para ajudá-los está aqui à disposição e a gente lá no tribunal eu acho que é importante para a gente essa troca de experiência essa interface entre os tribunais de contas porque às vezes o que é facilidade para nós é dificuldade para vocês e vice-versa e o conselheiro como eu disse ele sempre nos impõe esse desafio de testar de adquirir novos conhecimentos testar novas habilidades hoje sou eu que estou aqui trazendo alguma coisa para vocês espero que um dia vocês também estejam lá em Campo Grande Mato Cruz do Sul trazendo alguma coisa de novo para a gente muito obrigado nós convidamos o nosso presidente conselheiro Joaquim de Castro para proceder na entrega dos certificados aos palestrantes queria quero agradecer muito eu com o senhor Ronaldo ao senhor agradecer também ao Mars Renê pela disposição de vir aqui e dizer o seguinte que eu acho que foi eu na minha avaliação foi altamente produtivo aqui a fala dos senhores na medida em que nós precisamos entender e compreender que as pessoas que vêm aqui para trocar experiências para dizer de coisas que estão sendo feitas em outros tribunais isso é importantíssimo mas o dia a dia nosso aqui nós é que temos que construir ninguém vai vir aqui pegar a nossa mão e falar só vai fazer assim assim assado nós temos que construir dentro do que foi exposto aqui eu acho que nós temos um caminho a perseguir nessa construção principalmente simplificação dos nossos votos nós precisamos aqui no tribunal simplificar os nossos votos se vocês puderam observar no Mato Grosso do Sul quanto que é simples um voto qualquer pessoa que lê entende compreende o que está sendo dito nós precisamos partir para isso ter coragem de fazer essa mudança aqui no tribunal de forma efetiva porque não é que crítica ao que está sendo feito aqui no tribunal longe disso é porque é uma reivindicação constante até mesmo de contadores de advogados e de gestores que tem uma dificuldade tremenda de poder entender e compreender aquilo que está sendo decidido então nós precisamos de ter relação a aplicação de multa então puderam perceber também que é possível aqui no tribunal nós conselheiros aqui eu queria até apresentar o senhor Francisco do Zé Ramos que chegou conselheiro Maurício conselheiro substituto doutor José Gustavo que é procurador de contas conselheiro Daniel Goulart que é o vice-presidente conselheiro Vasco já conhecia o Sérgio já conheci o Mali Tereza também já conheci então são os conselheiros que o Irani já falei Maurício foi apresentado já no início então dizer que nós temos que ter que no pleno que a gente onde nós discutimos bastante com relação essa multa é justa é injusta então para a gente ver que nós temos que fundamentar e justificar no momento que você vai ou aumentar o valor de uma multa ou reduzir nós temos que ter parâmetros para fazer isso não é simplesmente chegar não porque eu estou achando que é exagerado tem que construir esses parâmetros e isso cabe a nós aqui a construção então eu queria dentro disso agradecer mesmo de coração pela presença pela simpatia e principalmente pelos conhecimentos né que Sars se tivéssemos aí né em outros tribunais e mesmo aqui em Goiás conselheiros com a disposição que o senhor tem de poder viver e vivenciar diaturnamente o controle externo né o currículo do conselheiro nos diz isso né já fez já fez doutorado fazendo outro doutorado né estava observando então isso nos enche assim de bastante de orgulho e ao mesmo tempo também de responsabilidade na na condução do nosso tribunal fazer com que cada dia mais nós possamos construir mesmo caminhos para fortalecer e muito e vocês percebem percebem o seguinte que o fortalecimento de tribunal eu falo muito aqui em fortalecimento pelo TCM que nós somos no sistema né o elo mais fraco da corrente o que nós vira e mexe nós estamos sempre ameaçados por assembleias legislativas por distinção então mas a construção e o fortalecimento do tribunal depende de nós muito mais de nós do que de qualquer do que que é mostrar a nossa importância mostrar principalmente o que nós fazemos aqui no tribunal então isso que vai que vai solidificar cada vez mais o trabalho do tribunal de contas então obrigado ao conselheiro obrigado ao Márcio e tenha certeza absoluta que contribuíram e muito mesmo pela com a presença de vocês aqui então muito obrigado queria convidar o conselheiro Daniel Goulart para fazer a entrega dos certificados doutor Márcio René e com a senhora Maria Tereza para entregar ao conselheiro Ronaldo Chadid agradecer mesmo a todos muito obrigado pela presença nós gostaríamos de convidar todos os conselheiros